6 horas e 31 minutos, voltamos a falar ao vivo aqui no 6 horas notícias na sua TV em tempo e olha só, a gente vai agora as oportunidades aí de empregos e também de cursos profissionalizantes para quem está em casa, para quem está desempregado, para quem quer fazer um curso diferente para dar um up no currículo, a hora é essa. O Instituto Mamira ou Abre inscrições para bolsas de pesquisa científica. As vagas são para projetos de conservação da biodiversidade e o aumento da qualidade de vida da população ribeirinha na Amazônia. As vagas vão até o dia 4 de agosto. É importante ressaltar que o candidato deve ter disponibilidade para morar no município de Tefé, na sede do Instituto. Os valores das bolsas chegam a R$ 4.160,00. Para mais informações você pode acessar o site www.mamirawa.org.br Os moradores do Prosamin Mestre Chico II estão tendo a oportunidade de participar do curso de assistente de vendas oferecido aí pelo CETAM. É totalmente gratuito. E olha só, as turmas já foram iniciadas, as inscrições foram abertas nesta última quarta-feira e os interessados precisam somente levar o RG, o CPF, comprovante de residência e também o certificado de conclusão do ensino médio até as salas administrativas e os escritórios que estão localizados no próprio Prosamin. As aulas vão ser de segunda a sexta, das 18h às 22h, então quem estiver interessado não perde essa oportunidade e ainda vai ter como se capacitar para o mercado de trabalho. E a gente traz mais dicas para você aqui no 6 Horas Notícias. Fica ligado. E você que trabalha com vendas, está faltando cliente, está faltando dinheiro, a concorrência só aumenta? Só existe um jeito de sair dessa situação. Invista em você. Eu, Fabrício Medeiros, palestrante Faca na Caveira, estarei em Manaus dia 3 de agosto no Hotel Da Vinci com a minha maior e mais completa imersão em vendas, negociação, fechamento, tudo para você bater todos os seus recordes de vendas. Inscreva-se agora, vejo você do outro lado. Olha, gente, a gente sempre mostra aqui no 6 Horas Notícias a situação dos ônibus que trafegam na capital. O prefeito anunciou a intervenção sobre o transporte coletivo, mas e os ônibus que fazem o transporte intermunicipal? Ontem a agência reguladora dos serviços públicos concedidos do Amazonas, a Arsan, junto com o Procon, realizaram uma ação conjunta de fiscalização no transporte rodoviário intermunicipal, coletivo e hidroviário. Para falar mais sobre essa fiscalização, nós recebemos aqui o assessor jurídico do Departamento de Transporte da Arsan, Paulo Vitor, muito bom dia para você. Muito obrigada por estar conosco aqui no 6 Horas Notícias para falar desse transporte que a população usa tanto e que tem alguns problemas ainda, não é, assessor? Bom dia, bom dia a todos os telespectadores. É bem verdade, ontem nós fizemos uma ação juntamente com o Procon, é um trabalho que vem sendo feito pela Arsan sobre a batuta do nosso diretor-presidente, Acre, em Esper Júnior, e pelo titular do Procon, o doutor Jalil Fraschi, com o intuito de proporcionar à sociedade do estado do Amazonas uma prestação de serviço melhor. E constatamos alguns problemas em relação a esse meio de transporte, como o de respeito às regras de gratuidade, algumas questões de segurança que não foram atendidas, e nós procuramos escutar a população. O que a população está achando, quais são as dificuldades daquelas pessoas que se utilizam nesse transporte diariamente, e isso foi detectado pela ação e pelo Procon Amazonas, e agora nós vamos passar por uma fase de resolução desses problemas. Olha, a maioria das pessoas não conhece os seus direitos, essas regras, principalmente da gratuidade. Ontem nós aqui no Seis Horas, inclusive, mostramos aí a questão da lei do troco nos ônibus. Não seria importante afixar cartazes aí falando sobre quem pode trafegar no ônibus ou trafegar nas lanchas que fazem aí esse transporte gratuitamente, né? O governo podia trabalhar em campanhas como essa para colocar aí esses cartazes dentro do próprio transporte, para a pessoa idosa saber, o estudante ali, o policial, as pessoas fardadas? Sim, isso é muito importante. E desde o início dessa administração, isso vem sendo colocado como uma das principais pautas. Inclusive, ontem, isso foi objeto de observação por parte dos dois órgãos. E já estamos providenciando o afixamento de placas com essas informações. As regras de gratuidade, quem tem o dever à gratuidade e as regras que os empresários devem observar para que a população possa ter conhecimento e cobrar diretamente. E se não for atendida a cobrança, buscar os órgãos competentes, como o Procon Amazonas, como a própria Açã em relação aos serviços que ela fiscaliza, regula e controla. Olha, a gente tem mostrado aqui não só essa questão das pessoas não conhecerem, mas também a falta de infraestrutura, muitas vezes ônibus velhos que comprometem a segurança dos passageiros. Nas lanchas, pouco se vê as pessoas andando ali, trafegando os passageiros com colete e salva-vidas. Então, há também, de fato, pode haver aí mais para frente, uma fiscalização mais rigorosa nesse sentido para garantir a segurança dessas pessoas. A gente sabe que isso é uma questão de bom senso, né? Todo mundo sabe que tem que usar o cinto de segurança no carro, que tem que usar o colete de salva-vidas. Mas também a questão da infraestrutura, aí já não é com a população. Aí tem que ser, de fato, fiscalizado pelo governo, né? Sim, é um ponto muito interessante. Mas é necessário fazer duas observações. A primeira observação em relação ao transporte intermunicipal rodoviário. No que compete a Açã, que é o órgão competente para fazer o controle, a fiscalização e a regulação, a gente tem avançado bastante. Só para você ter uma ideia, nessa administração, nós entramos e tínhamos cerca de 100 veículos cadastrados. Hoje, esse número está para quase mil veículos. O que isso quer dizer? Que por muitos anos, no estado do Amazonas, esse meio de transporte não vinha sofrer nenhum tipo de regulação e controle. E se criou vícios. E hoje, o papel da Açã é aplicar a legislação vigente e trabalhar paralelamente para atualizar essa legislação, para se adequar ao modelo de mercado que se encontra nesse meio de transporte. Outro ponto a ser debatido é a questão do modelo hidroviário. Na história do estado do Amazonas, isso é importante frisar, que o modelo hidroviário é o principal modal de transporte do estado do Amazonas. Para você ter uma ideia, nós estamos falando de mais de 10 milhões de pessoas, o fluxo de entrada e saída em relação à capital durante um ano. Isso representa também mais de 55 milhões de toneladas de produtos escoados no nosso estado, que gira em torno de algo de 65% dos insumos que passam pelo estado do Amazonas. E não há qualquer tipo de regulação no nível estadual. Em termos históricos, nós tivemos apenas uma intervenção estatal nesse tipo de modal. Foi na época do Império, em 1853. E de forma histórica, sobre essa nova administração, o governador Wilson Lima, juntamente com o vice-governador Carlos Almeida, estão trabalhando pela regulação. Criar uma lei estadual para regular esse modal de transporte, para criar condições mínimas para assegurar à população do estado do Amazonas uma melhor qualidade de serviço e assegurar ao empresário condições mínimas para que ele possa se desenvolver e, consequentemente, gerar emprego no interior e na capital. A gente vê aí as imagens da fiscalização que aconteceu ontem, da Arsan, em parceria com o Procon, no interior do estado, ali no município do Careiro da Várzea. Não é isso? É exatamente para... Muito bom ouvir a população, né? Mas é mais importante ainda que essas reclamações possam ser atendidas, né? Que a população possa ficar satisfeita, de fato, nesse tipo de transporte. Ontem a gente anunciou aqui nos nossos telejornais que o governo do estado agora passa a administrar os portos de todo o estado, né? Inclusive, ele, o governador Wilson Lima, declarou que é prioridade a questão da infraestrutura, principalmente nesse porto aí da Seasa, onde está a fiscalização, onde acontece o transporte por balsas, pelas voadeiras, né? Que a gente vê aí, enfim. E também lá na Manaus Moderna, né? Que é um porto ainda desestruturado, ainda muita bagunça, muita confusão no trânsito ali na Manaus Moderna. Então, ontem o governador anunciou aí que, de fato, vai poder firmar convênios particulares até para reestruturar, principalmente esses dois portos, né? O porto da Seasa e o porto da Manaus Moderna, onde a gente ainda vê muita confusão por lá, não é verdade? Como é que vai ser tudo isso a partir de agora, né? Essa publicação aí do repasse dessa administração para o governo ainda deve ser publicada no Diário da União aí pelos próximos 20 dias, não é isso? Isso. O primeiro passo é nós conhecermos o conteúdo desse convênio. É verificar que tipo de competência o Estado do Amazonas terá em relação a esses portos. O segundo passo é você passar a ter uma regulação de quem atua nesse sistema de transporte. Isso já vem sendo feito. A Arsana, no início do ano, é sobre ordem direta e também um trabalho a finco do diretor-presidente Acres, P. Júnior, em regular o transporte hidroviário. Nós criamos uma minuta de lei. Essa minuta de lei foi enviada à Casa Civil. A Casa Civil enviou à Procuradoria-Geral do Estado. A Procuradoria-Geral do Estado deu o parecer favorável. Ela voltou para fazer algumas alterações técnicas. E agora, a volta do retorno da Assembleia Legislativa será apresentada com mensagem de governo. E até o final do ano esperamos que essa lei seja publicada, essa lei histórica. E aí nós vamos ter o start. O start para quê? Para a gente poder organizar esse sistema. E quando eu falo organizar, é tanto do ponto de vista dos agentes econômicos que atuam, isso vai beneficiar a população, como do ponto de vista de infraestrutura. Então, o primeiro momento agora, em relação aos portos, é conhecermos o conteúdo do convênio, começarmos os estudos técnicos, que já existem alguns, e começar a aplicar para a relação, porque isso vai mexer com o recurso público. Então, a gente precisa verificar de onde sairá esse recurso, para que a gente possa fazer as obras devidas e tomar as medidas cabíveis, para que a gente possa ter um porto em condições mínimas de ofertar um serviço de qualidade para a população do estado do Amazonas. Com certeza. Eu quero dar o telefone agora, da ouvidoria, né? A gente tem aí na tela, para que as pessoas possam fazer denúncias. Está aí na tela? A tela é o 984081799. Eu vou repetir, 984081799. Esse número também tem o WhatsApp, né? Para as pessoas, pessoal que faz o transporte aí pelos ônibus intermunicipais, também pelas voadeiras ali, podem fazer denúncia. Esse é o telefone da ouvidoria, não é isso? Esse é o telefone da ouvidoria, que as pessoas podem fazer denúncias, inclusive pelo WhatsApp, não se preocupe que essa denúncia vai ser mantida sob sigilo, né? Para que os órgãos aí possam atuar. E, de fato, porque o que mais interessa nessa história toda, é que a população seja beneficiada. Não é isso? Que a população possa ter um transporte intermunicipal de qualidade e, principalmente, com segurança. A gente passa o bloco agora, diretora? Agora são que horas? São 6 horas e... 6 horas e 43 minutos. Eu quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui no 6 Horas Notícias e um trabalho importante. A gente espera acompanhar aí sempre essas fiscalizações e que haja, de fato, uma fiscalização rigorosa para garantir, como eu disse, aí benefícios à nossa população. Nós que agradecemos a oportunidade de alugar com a sociedade. O que você falou é muito importante, a participação de quem está em casa. Verificando qualquer irregularidade, a menor que seja, entrar em contato direto por esses contatos que foram disponíveis agora há pouco, que nós vamos atuar de forma enérgica para garantir à sociedade um serviço de qualidade. Tá certo. Muito obrigada mais uma vez. Agora são 6 horas e 44 minutos. Eu vou lá para Constantino Nery com imagens ao vivo, para quem passa por lá, está saindo de casa, saber aí como é que está a situação. Olha aí, Constantino Nery ali para as proximidades do Emoan, com a Avenida Pedro Teixeira. São 6h44, não sai daí que a gente volta já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Obrigado.